Fala galera do YouTube, beleza? Eu estou aqui em Kumuarama, interior do Paraná, e estou aqui na mini ramp pública que temos aqui, uma que eu já mostrei para vocês, um grafite no meu Instagram, quem curte o meu Instagram, quem segue lá sabe do que eu estou falando, é esse aqui atrás de mim, e eu vou fazer mais um, estou aproveitando, estou passando aqui Kumuarama, essa cidade, foi a cidade que eu vivi quase 10 anos aqui no Paraná, agora estou em Curitiba, e estou aqui com o meu amigo Serjão, que veio fazer aqui também um grafite junto comigo, meu brother, camarada, olha o Serjão aqui, beleza? O cara vai fazer um lance aqui comigo, depois vamos interagir junto ali com o grafite para fazer um lance legal, e enquanto isso eu vou produzindo aquele velho e bom time-lapse rolando com uma trilha sonora do meu grande amigo alagoano Vitor Pirralho, ok? Fiquem aí, que eu vou para ali. Caramba, está no alto, está as rajadas de vento aqui, cara, isso não vai atrapalhar muito. Começou a chover, igual aconteceu comigo lá em Itapoá, Santa Catarina, eu não consegui terminar tempo, mais um pouco de time-lapse, enquanto a chuva não engrossa, senão eu vou para casa, na hora que abrir o tempo um pouco, eu corro para aqui, que faço tudo mesmo. Agora o bicho pegou, chuva, 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 depois eu volto aí. Estou aqui de tarde já, naquela hora que eu estava começando a fazer o grafite, era em torno de nove da manhã, agora são cinco da tarde, foi quando realmente parou de chover, e aí veio eu e meu amigo Serjão para cá terminar os grafites. Vamos dar sequência, está aqui, do mesmo jeito que eu tinha deixado, vou colocar no tripé, vamos para o time-lapse agora, valeu? Isso aí galera, ficou pronto o grafite, o Serjão aqui também ficou pronto ali do lado, e começou a chover de novo, é um dos inimigos mortais do grafiteiro, do skatista, é a chuva, como a gente está sempre nos espaços abertos, não tem o que fazer, não é não Serjão? É junto, é, a gente conseguiu fazer, e nossa sexta-feira foi produtiva, e é isso aí.